Eu nem demorei tanto, estamos de volta aqui para mais um vídeo de GTA V Só um recado aqui que já faz um tempinho que eu não falo no começo do vídeo Eu percebi aqui que tem muita gente que tá assistindo os vídeos Porém ainda não se inscreveu no canal Então se você ainda não se inscreveu, clica pra se inscrever aqui embaixo no canal É muito importante pra mim ter você aqui acompanhando o canal E também já clica no like, ativa a notificação aí pra receber os vídeos Tá bom? Vamos lá sem muita enrolação Eu percebi que no último vídeo, vocês não gostaram tanto quanto eu esperava que vocês iam gostar daquela nova motinha do jogo Que é a moto foguete que eu tô vindo buscar ela aqui agora E eu não sei se vocês não gostaram dela porque o vídeo ficou ruim Ou porque as manobras delas são meio sem graça, parecem fáceis Mas eu percebi que vocês não curtiram tanto ela assim quanto eu imaginei que vocês iam curtir Pra falar a verdade pra vocês, eu também não gostei muito Eu achei meio merda assim, achei que não fica muito legal as manobras com ela Porque ela é meio lenta assim pra acontecer Então não dá aquela explosão, aquele negócio de calor do momento E por esse motivo eu vou voltar aqui na minha garagem Vou pegar a moto que vocês já estão acostumados de ver aqui no canal Porque é o básico, entendeu? A gente faz o fácil, faz o simples, mas faz bonitinho, fica legal Não tem esse negócio de ficar inventando muita coisa que faz, que sai voando Que faz pra lá, que vem pra cá Aqui o basiquinho funciona mais, entendeu? O computador quer reiniciar Queira o horário aqui só O domingo, isso Domingo reinicia computador Hoje não Caso eu esteja enganado e vocês queiram ver mais manobras Ou queiram ver alguma coisa com a moto foguete Não sei Deixem aqui nos comentários porque eu entendi que vocês não gostaram muito Vocês preferem essa aqui Mas nada impede de eu ter entendido errado o que vocês falaram E vocês na verdade querem ver mais a moto foguete que essa moto aqui Peraí que eu passei por um negocinho ali Acho que dá pra fazer um negócio aqui Peraí, vamos voltar pra cá Não é nada, é tipo o começo da escada ali Tô brisando aqui, é que eu pensei que dava pra bater tipo aqui assim E pular pra lá, mas enfim É isso aqui, não foi nada Ah, e tem uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui também Que como eu tô gravando GTA direto aqui pra vocês Muitas vezes eu não sei o que fazer aqui no jogo Na verdade é uma vez ou outra que eu sei o que eu tô fazendo A maioria das vezes eu tô tipo aqui andando E fico treinando algumas coisinhas Então eu pedi pra vocês me mandarem pelo Twitter, pelo Instagram Ideias, alguma coisa assim aqui nos comentários do vídeo De onde subir, de o que fazer Porque eu fico improvisando aqui assim pelo mapa Fico passando de um lado pro outro Pensando uma coisa ou outra Mas enfim, vamos continuar nessa improvisação então Não sei nem o que eu tô fazendo aqui agora Tô indo pra algum lugar do mapa Que eu desconheço também Apenas vou, né? Vamos pulando pra cá, ó Aqui a gente vai cair naquele lugarzinho que a gente já tá acostumado de passar Mas não vamos ficar aqui não Vamos continuar seguindo reto Na busca de algo interessante Achar uma fábrica abandonada Até que eu gosto de lugares assim com bastante coisa Porque sempre tem um espacinho ou outro Que a gente dá pra dar uma brincada, né? Por exemplo, pra cá aqui assim O que que tem pra cá? Ó, pra cá dá pra gente subir pra cá, ó Nesse negocinho aqui Ajeitou a moto Vamos posicionar pra cá Pulou pro outro lado Tá, ali do outro lado da cerca tem alguma coisa Não, lá do outro lado da cerca é asfalto Tá, então a gente não vai pra lá Então vamos voltar pra cá, pra baixo Eu encanei aqui, tô voltando Não sei porque eu vim enfiar aqui também Porque não tem nada, né? Voltou Ali, ó, ali Aquele negócio ali dá pra nós subir, ó Peraí, peraí Vamos pegar a visão daqui de cima então, ó Pra parar devagarzinho, ó Paradinho Isso, garoto Aqui a gente consegue passar pra esse telhadinho daqui Ih, muito devagar Muito devagar Mas caímos num outro lugar aqui Peraí, vamos fazer isso direto então Que a gente não perde muito impulso Ó, vindo aqui A gente faz a curvinha aqui Empinou pra cá A gente sobe pra cá Pra vir direto pro telhado Fechou, beleza Desse telhado cai pro outro telhado Passa pelo canto aqui Pra subir no tonel aqui de gasolina Arrumou a moto aqui Passou pro outro lado aqui Que vai ter outro telhadinho Que a gente caiu Tranquilo Fazendo aqui o parkour simples O parkour básico Pela fábrica abandonada Não sei o que que é isso aqui Ih, ó Tem um ferrinho aqui Ei Beleza A moto enroscou aqui Não tá saindo Como é que eu tiro o negócio daqui? Ô motinho Se quiser Dá a resinha aqui Eu já recuperei a nossa motinho aqui E é aquilo que eu falei Eu tô sem ideia Eu não sei o que fazer Vamos sair daqui, ó Vamos passar pro lado da rua aqui Pra gente poder achar alguma coisa Como eu não sei o que fazer Eu quero fazer um teste aqui Eu preciso trocar de moto só Só que ir até a garagem Com a moto É mó rolê, né? Então vamos explodir essa moto aqui Olha só A gente joga bomba na... Ih Esqueci que eu morro também Mas agora é só ligar pro mecânico Aí eu quero que ele traga essa moto aqui pra gente Ah, não pode Só pode daqui 1 minuto e 40 Beleza O mecânico do jogo aqui Ele almoça E aí eu tenho que ficar aqui 1 minuto e 40 Parado Esperando o desgraçado E a boa vontade Pra vir me trazer a moto Que é minha Tranquilo, tranquilo Adoro esperar mesmo Agora que o mecânico resolveu trazer a minha moto Não sei se eu já usei essa moto Em algum vídeo aqui Mas essa moto aqui Ela tem um negócio diferente É tipo um bugzinho Que ela vai deslizando no chão Vou mostrar pra vocês Mais ou menos como funciona Só vai precisar achar um espaço interessante aqui Pra mostrar Qualquer rampinha assim Você já consegue fazer Na verdade nem é em rampa Mas eu vou mostrar em rampa Que é mais fácil Você vem com a moto aqui assim Aí você vira ela Posiciona ela assim E vai girando devagarzinho O mouse não O controle aqui assim Você vai rodando Só que mantendo ela de lado Porque se ela ficar reta Você vai cair E aí ela vai deslizando Daquele jeito Quer ver? Vou mostrar de novo Aqui ó Sem impulso mesmo Girou ela Posicionou aqui E vai deslizando 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 A gente vai controlando a moto E aí voltamos Entendeu? É mais ou menos assim que funciona Bom, e usando essa técnica Que eu acabei de mostrar pra vocês Aqui vamos tentar passar embaixo De alguma coisa Que normalmente a gente não conseguiria Só tenho que achar algo aqui Que se encaixe nesses padrões De passar por baixo E que não passaria com a moto normal Que provavelmente eu vou achar Provavelmente não Talvez um avião desse aqui ó Aqui a gente passa com a moto E aqui a gente não passa com a moto Mas será que se a gente Sei lá Abaixar A gente passa com a moto Não sei como é que abaixa no jogo Acho que não dá pra baixar Não sei se dá pra passar por baixo aqui Mas a única coisa que eu pensei aqui Que eu vi assim Na improvisação pra passar Então não custa nada Tentar fazer isso Ó, seguinte Esperei ficar de dia aqui E tá Vamos posicionar aqui então Vamos trocar a motinha aqui Vamos controlando Contro... Controlando contro... Ah! 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 Ah não, como assim? Será que é porque eu tô com a moto? Tipo ela bate do invisível aqui E não passa? É isso? Será? Eu judei que ia dar certo o negócio Que ia fazer ali Mas o jogo não deixou Mas rapaziada Foi isso Foi um improviso Eu não sabia que não ia dar certo Porém acontece né Eu inventei um negócio ali na hora Aí na hora do vamos ver Que eu fui bap, né? Mas se você curtiu Não sai daqui sem deixar seu like Tá bom? Tamo junto rapaziada Muito obrigado pelo seu acesso Valeu até o próximo vídeo Se inscreve aí Obrigado Tchau